Como saber se a bateria do meu smartphone ou tablet já era ou não? Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. A primeira dica que eu gostaria de dar é a seguinte, eu vou levantar a bateria e vou soltar. Olha só, ela faz um movimento de gangorra. A segunda bateria, vou fazer a mesma coisa, levantei e soltei. Olha aí, faz um movimento de gangorra. Vamos para a terceira bateria, vou levantar e vou soltar. Bateu e ficou. Levantei e soltei. Bateu e ficou. A quarta bateria, levantei e soltei. Bateu e ficou. Levantei e soltei. Bateu e ficou. Esse movimento de gangorra indica que essa bateria, ela sofreu aquecimento na sua vida útil e deformou a sua estrutura. Já essas outras duas aqui, você viu que eu soltei e ela bateu e ficou. Mesmo que ela tenha sofrido aquecimento durante a sua vida útil, ela não sofreu deformação. Significando que essas duas baterias estão boas e que essas duas baterias estão ruins. A outra dica de descobrirmos se está ruim ou não a bateria é tentarmos fazer movimento de giro. Olha aqui, parece um spinner, um helicóptero. Olha essa outra bateria. Também, olha o movimento. Parece movimento de spinner. Já essas outras duas aqui, por mais que eu tente querer girar, ela até gira um pouco, mas não gira igual as outras duas primeiras. Olha aqui, olha. Olha, não gira. Essas dicas, ela facilita muito no momento de nós queremos descobrir se o problema que está havendo com o nosso smartphone, se é o smartphone ou se é a bateria. Porque, pelo fato dela ter deformado durante a sua vida útil, ela pode não mais segurar a carga, ficar descarregando com facilidade ou não suportar a quantidade de tempo que nós precisamos usar o nosso smartphone ou tablet. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou Davi Rocha da Silva.